E também dar presente nessa solenidade de união e unificação na política de Cajazeiras é o prefeito Seninha Lucena, de Bonito Santa Fe. Seninha, sua avaliação e a importância dessa união, quer dizer, a região também ganha com essa união, né Seninha? Com certeza, Gleice. Bom dia a você, bom dia a toda a equipe, ouvinte e assistente da TV Sertão. Essa união só vem a melhorar, porque sabemos que política é a ciência de servir, de representar. E o que é a finalidade da política? Quem entra na política tem que estar preparado para quê? Para trabalhar, para quem ele vai representar, ou seja, o objetivo de todo político é um só. Agora, a maneira de agir e de fazer é que difere. Eu posso agir de um jeito, o outro do outro, mas o objetivo tem que ser sempre o melhor para a coletividade, desenvolvimento da cidade que você representa, o povo que você representa, ou seja, você pode até fazer de um jeito diferente, mas o objetivo é um só. Então, essa união só vem fortalecer exatamente isso, que agora vão unir. A maneira de fazer é com o objetivo que se quer alcançar, que é o melhor para a Cajazeira, o melhor para o povo de Cajazeira, na saúde, na educação, na ação social e em todas as áreas. Amém. Amém.